Olá, dia 12 de outubro de 2016, quarta-feira, aliás, quarta-feira que diga-se de passagem feriário em função da vinda do Papa João Paulo XXIII ao Brasil. E quando ele veio fazer a visita ao Brasil, no dia 23, no dia 12, ele estava em Aparecida do Norte, no Santuário, e rezou uma missa lá para milhares de pessoas. E o governo, na época, resolveu, como é dia das crianças também, decretar esse dia como feriado nacional. É dia de Nossa Senhora Aparecida, em função da visita do Papa à Basílica. E dia das crianças, que antigamente não era feriado, só se soltava foguete ao meio-dia, lembra, Lácio? Não é do meu tempo. Não é do teu tempo. Não é do meu tempo, tu é mais velho do que eu, o Papa, te reconhece. Então, gente, olha, Marcílio Dias, é complicado a coisa, muito complicado, saia do Marcílio Dias. Ontem, saiu o Mauro Oveira, junto com Emerson Bucchi. Foram embora. Aí o Mauro me mandou um WhatsApp, dizendo, entre outras coisas, de que um dos motivos da saída, dois motivos principais ele alegou. Primeiro, falta de apoio e amadorismo da diretoria. Foi bem isso. Bem isso que ele disse. E como o Marcílio Dias também não vai a lugar nenhum mais, até porque entende ele que dentro do próprio Marcílio Dias tem gente torcendo para não ir. Então, resolveu abandonar o barco. Sai ele e com ele o Emerson Bucchi. Diz que fez uma reunião com os jogadores que vieram com ele. E aí ficou acertado o seguinte, cada um negocia lá com a diretoria, se vai permanecer ou não vai. E aí não é mais o problema dele, porque o problema é que ele tinha um compromisso. E a gente já havia falado aqui, de que o Emerson Bucchi veio com ele e ele ficou responsável pelo pagamento. Estava incluído no pagamento dele. Então ele recebia e repassava ao Emerson Bucchi. Então agora ele não tem mais esse compromisso. Saiu do Marcílio e eu desejo ao Mauro boa sorte. Porque todos, 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 todos já sabiam que com essa diretoria aí, mesmo com aquele time que veio do Brusque, e com a falta de dinheiro, a crise, por que passa o Marcílio Dias, seria difícil conseguir alguma coisa, e principalmente um acesso à primeira divisão, que era o objetivo que até deu uma ameaçada, uma encaminhada, quando conseguiu aquelas quatro vitórias consecutivas. Depois dali a coisa degringolou, a falta de estrutura realmente comprometeu o trabalho do Mauro. E o Mauro vai embora. Boa sorte para ele. É um treinador já de prestígio, de nome, no futebol de Santa Catarina principalmente. Certamente logo estará empregado. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta quarta-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zé Lio, boa tarde, amigos. Olha, analisando a passagem do Mauro Veilha pelo Marcílio, eu acho que ele não cumpriu com a sua função, com a expectativa que a diretoria teve, que o grupo de apoio teve. Porque era uma salvação, mas estava uma salvação. Está lá do senhor. Inclusive, eu aqui, briguei com você durante um bom tempo. Eu acreditava que esse time, montado pelo Mauro Veilha, terminaria aqueles cinco jogos que faltavam no primeiro turno, invicto. Faria 15 pontos. Ele fez os três, fez mais três, fez mais três. Quando você acreditava que fosse, o time caiu num marasmo. Mas... O time caiu... Não, mas esse lado é o primeiro turno. Esse lado é o primeiro turno. Mas essa falta de estrutura já está dentro do primeiro turno. Chegou aqui, já viu que não tinha estrutura. Zélio, se eu chego com um propósito, se eu chego com um propósito de acertar, ou pelo menos tentar... Ele começou acertando, ganhou quatro jogos consecutivos, está vindo de quarta derrota. Mas, Zélio, mas você mesmo, eu acreditei no trabalho... Eu não acreditava. Eu acreditei no trabalho do Mauro com o grupo de jogadores que ele lutou. Olha, com essa diretoria aí... Agora, ele não conseguiu, ele não conseguiu fazer dentro de campo a sua parte, ele e os jogadores, não é só ele não. Com essa diretoria que está aí... Zélio, não é só a diretoria não. Os caras não têm um jogador com fome, rapaz. Com essa diretoria que está aí, não resolveria nem se trouxesse o jogador da seleção brasileira com o técnico da seleção brasileira. Olha, chegar o cúmulo, e ele me confirmou isso hoje, jogador e treinar sem comer, cara. Não tinha almoço. E o cara morava ali. Era aqueles que moravam ali, o Mineiro e outros. Isso aí não exige do futebol. Tu pode trazer a seleção brasileira, técnico da seleção, botar ali, e o cara treinar, saco vazio, não aguenta em pé. Você já dizia a minha avó. Zélio, eu digo assim, ó. A parte do profissional, eu me coloco no profissional... Ah, lá vem tu, cara. Teus tempos lá que tu jogava? Não, não, não. Não dá pra discutir contigo? Não, não, não. Tu vê que é aquele tempo que o diretor botava a mão no bolso, tirava o dinheiro e pagava o jogador? Não, não. Não é o tempo que eu jogava. Quando eu trabalhei no futebol, se não tá bom pra mim, eu vou-me embora. Eu peço boné. Quantos times tinha quando trabalhava no futebol? Quantos tinha? Tem um monte. Hoje não tinha 30% dos jogadores que têm atividade hoje. Então... Não tinha 30%. Então é o seguinte, eu nunca me submeti... Ah, lá, tu era rico. É lógico. Tu era rico. Teu pai era dono de uma empresa, tu tocava empresa. Quem? Se o futebol não tinha... Se o futebol não tivesse bom pra ti, tu largava o futebol como entendesse que deveria largar de ser treinador pra ir trabalhar na empresa. Agora pensa que aqueles outros coitados que viviam do futebol largavam. Ficaram até o fim a míngua. Então hoje tudo aí, tudo a 99% quebrado. Bem pelo contrário. É que você conhece muito pouco da minha vida do futebol. Conhece bastante. Eu quando fui jogar futebol, eu quando fui pra Joinville, eu disse o seguinte, eu só vou se tiver um emprego e a faculdade. Mas tu tinha como exigir isso. Foi uma opção. Não, não, não. Agora, se chegasse lá, e eles não pagassem a minha universidade, se eles não me dessem o emprego que me prometeram, eu vinha e morra. Peraí, tu poderias exigir. Porque se tu viesse embora, tu tinha onde trabalhar. Tem uma empresa do teu pai, da tua mãe, que era uma baita de uma empresa na época que tá já aí. Tu tinha onde trabalhar. E aqueles que se fossem contigo, não tinham. Chegava lá, tinha que se sujeitar. Não podia exigir, porque senão os caras diziam que não queriam. Então, você vai chegar lá e você vai trabalhar com fome? Quer dizer, você vai trabalhar com fome? Você vai trabalhar sem chuteira? Você vai trabalhar sem condições? Os caras estão não aí. O jogador de futebol. Que profissão é essa? O jogador de futebol. Hoje é uma profissão do cão. Ah, para. Que vê que 10% sobrevivem. Eu não tô entendendo essa nossa discussão aqui. 5% fica rico e 90% fica quebrado. Não, não. Nós estamos analisando a saída do Mauro Ovelha. Tá aí, tu puxas. Você tá defendendo o Mauro Ovelha. Tô. Você tá indo contra a diretoria. Tô. Eu tô colocando os dois com paz. Como é que eu vou a favor de uma diretoria com a juta dessa? Não, eu tô colocando... Como é que eu posso, em sã consciência, alguém ir a favor dessa diretoria do Massílio? Como? Só tu? Tu vive fora da casinha? Eu tô colocando os dois como responsáveis. Não, acho que não. Quando chegou no momento, quando chegou no momento... Não. Em que o Martílio Dias estava com quatro derrotas consecutivas praticamente já alijado da competição nas quatro primeiras rodadas. Aí um grupo de abenegados se reuniu, esperaram a saída do Brusque da Série D e armaram todo esse circo dizendo que vinham pra trazer o Martílio Dias pra primeira divisão. Aí veio todo mundo. Veio o Marlo, veio aquele Rodrigo, veio não sei mais quem, veio todo mundo. Vamos fazer festa. Mas dentro de campo não conseguiu. Sabe que não foi assim. Dentro do campo não conseguiu. Lá deu, aconteceu enquanto deu. não conseguiu. Aconteceu enquanto deu. Tanto é que o Martílio venceu quatro jogos consecutivos. Vinha de quatro derrotas. De repente, viram que não era nada daquilo que prometeram. Era uma estrutura paupérrima, um presidente que não entende nada de futebol. E isso o Mauro cita. Tá aqui no WhatsApp que mandou pra mim quando saiu. Que ali, obrigado. Prometeu e cumpriu. Pediu pra mim não divulga ontem, mas disse, quando eu estiver saindo eu te aviso. mandou, tá ali. Publiquei na íntegra no blog. Então, quando os caras viram que não era aquilo, pô, os caras prometem pra mim que eu vou ter água, que eu vou ter comida, que eu vou ter alojamento. Eu chego aqui e não tenho nada nem comida. O que é que eu vou fazer? O cara vai render, Eladio? Jogou futebol. Um cara que não comeu vai treinar, Eladio? Como? Diz pra mim como. Eu já tinha saído no segundo jogo. No primeiro dia que faltou comida eu tinha ido embora. É por essas e por outras que esses dirigentes ficam aí. Porque tem jogador que se submete, tem treinador que se submete. Aí depois sai, quando a coisa tá preta, quando sai, aí tira o time. Vou jogar responsabilidade só em cima dos outros? Não. A responsabilidade... Fica até o final. E tem mais uma. Fica até o final e cobra. Vai na justiça cobrar o seu direito. Ah, mas aqui numa fila é fácil cobrar na justiça? Entra numa fila de mil pra cobrar na justiça. É fácil. É fácil dizer sentado aqui recebendo em dia. É fácil. Mas o cara que tá lá que sabe que se botar na justiça vai demorar dez anos, aí é difícil. Bom, Zé Lu, se eu tiver dúvida se eu tiver dúvida no emprego que eu vou, se eu não me garantir com documentos, eu nem vou. Que documento, Eladio? Eu nem vou. Mas eu nem vou. Tava tudo aí também. Mas eu nem vou. O bruxo que saiu... Tu tá viajando. Tu tá viajando na maionese, rapaz. O bruxo que saiu... Tu tá viajando. O bruxo que saiu é assim, ó. Pô, mas o Marcílio não paga. Não, mas o Marcílio vai pagar. Será que vai? Será que não vai? Não. Ao invés de ficar parado até final do ano, eu vou correr o risco e vou lá pro Marcílio. Vou correr o risco. Se eu receber a metade, já tá bom. Mas não foi aquele grupo lá? Marlo, Tarcísio, lá não sei o que mais tem. O único que botou... Aquele grupo lá que chamou o Ficaz, o único que botou dinheiro foi o Tarcísio. Eu conversei com ele ontem sobre isso. Ele botou... O dinheiro que ele ia dar pro Marcílio era 240 mil pro campeonato todo. Que não faz nada. Não se faz nada. Porque começou julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Cinco meses de campeonato. Divido por 240, dá quanto por mês? 50 mil. Vamos botar 250? 50 mil. Foi isso o compromisso? Compromisso foi isso. E gastaram muito mais. Só com a comissão técnica que veio, gastaram metade do que era mensal. Cometeram o mesmo erro que cometeram na gestão anterior? Estão. Mas é que... Cometeram o mesmo erro. Não administraram o dinheiro. O problema do Marcílio é de gestão dentro do clube, cara. Dentro do clube. O problema do Marcílio tá na parte administrativa do Marcílio. Aí... Pô, nós vamos conversar. Vamos ao break, vamos. Estou de volta com o Unisport desta quarta-feira. Feriado, dia 12 de outubro, dia da criança. Um abração, um beijo, né? A todas as crianças desse meu Brasilzão. Principalmente pro meu neto e pro teu neto. Pro meu... Pro Pedro Henrique. Pro Gabriel. Pro Davi. Lá pro Luke. Que é um... Uma pessoa... Considero até um... Um parente meu de tanto que gosta. E tantas outras pessoas por aí. E os grandes também. Um abraço pra ti também. Um beijo pra ti também. Mas eu sou um garotinho. Um beijo pra ti também. Eu sou um garotinho. O James, o pessoal lá em cima, todo mundo, todo mundo é criança. A gente sempre... Sempre tem o lado criança da gente. Pode fazer 100 anos. E dizem mesmo que na nossa idade tu vai e depois volta. Já faz tempo que voltar. Dizem que nós já estamos voltando. Faz tempo que voltar. Dizem que... Tu é mais velho que eu. Faz tempo que voltar. Dizem que nós já estamos voltando. Esse segundo bloco tem apoio de quem? Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty. A sua casa fora de casa. Servindo almoço de segunda a sábado. Uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro. Na esquina do Centro Comercial Marcilio Dias. O Marcilio Dias que vai enfrentar um jogo difícil. Nesse final de semana. Jogo Cabreiro. Ele precisa melhorar as suas possibilidades. Que situação? Não. Dentro. Então tu faz como fecha? Não. Lá dentro da parte administrativa. Lá dentro. Lá dentro. Porque... Agora ganhar, perder é a mesma coisa. Daqui pra frente... O que vê é lucro. Se empatar tudo já está bom. Porque já fomos pro saco mesmo. Fomos pro brejo mesmo. Então não tem mais o que fazer. Vamos à tabela de jogos aí. De hoje. Série A do Brasileiro. Terceira rodada. Trigésima rodada. Chapecoense e Sport. O Chapecoense tem ganhado ela. Quatro jogos. Disputou 12 pontos e ganhou um. 19 e 30. Coritiba e Figueirense. Ou outra pedreira para o Figueirense. 21 e 45. Botafogo Internacional. Internacional no desespero. Santa Cruz e Coríntia. O... Não, mas tem mais coisa. Isso é um complemento. O Zélio, agora vamos voltar aqui na Série B do Campeonato Catarinense. Esses resultados todos que aconteceram aí colocaram cinco equipes na briga de classificação. E o Barroso é o que tem a melhor oportunidade. Está na frente. Ele tem um saldo de gol muito melhor em relação aos outros. É, e ele tem três jogos em casa. O Barroso tem três jogos em casa. Ele joga contra o Barra agora, domingo. Dá para botar mais saldo de gol ainda? Depois o Barra. Ele hoje já tem um saldo de gol de 12. Tubarão tem 10. Depois o outro que disputa... É. Que vai disputar as vagas. O Juventus com 6. Os jogos do Barroso. Depois o Barroso pega o Operário. Confronto direto lá. Aí lá é... Essa é fora. Essa é complicada. Depois ele pega o Juventus, outro confronto direto aqui em Itajaí. Também é complicado. Depois pega o Jaraguá aqui em Itajaí. Aí não é complicado. E termina contra o Tubarão lá em Tubarão. É um, dois, três jogos complicados. Fazendo aqui, ó. Barra no Barros e do Jaraguá. Já acabou. 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 É o que tem que fazer. Ele tem essa condição aqui. São dois jogos em casa. É matar os dois jogos em casa. Isso não quer dizer que ele não possa trazer pontos fora de casa. Pode trazer também. Aí depois o que tem 26, que é o Tubarão que está mais próximo. O Tubarão tem o Jaraguá. Vai ganhar em casa. Em casa. É difícil não ganhar. Depois tem o Barra. Também dá para ganhar, porque o Barra não está com nada. Depois tem o Porto. Dá para ganhar também. Depois tem o Juventus com o fronte direto. Aí já é mais complicado. E o último jogo é contra o Barroso, jogando lá em Tubarão. A situação do Tubarão em relação à tabela é melhor do que a do Barroso, tá? Melhor do que a do Barroso. Olha, Jaraguá, Barra fora que não está ganhando ninguém. Porto em casa. Porto em casa que vai ganhar. Juventus fora. Aí é meio complicado. E o último jogo é o Barroso em casa. Barroso em casa. Então a situação é melhor pela tabela aí, mas os dois pontos também que o Barroso tem na frente podem pesar nos jogos que ele vai fazer em casa. Então esse jogo do Barra aqui é um jogo fundamental para o Barroso. Não, isso aí ele ganha o jogo. Ele ganha o jogo. Depois tem aí o outro que está correndo também por fora, que é o operário, que é o Juventus. Vai pegar o operário que é com o fronte direto. Em casa, né? Em casa. O Juventus depois pega o Marcílio. Depois pega o Barroso. Depois pega o Tubarão. E por último ele termina com o Barra. O Barra é fácil. O Marcílio é fácil também, porque joga lá. Joga fora, né? Então ele vai pegar aqui o Barroso, o Tubarão. O que é com o fronte direto? São três com o fronte direto. O operário, vai pegar o operário. Barroso e o Tubarão. Essa aí também tem uma vidinha complicada. Aí depois tem o Concorda, que é o outro concorrente. O Concorda tem o Ercílio Luz em casa. Deve ganhar, porque esse Luz não está ganhando de ninguém. Tem o Jaraguá. Não é difícil. Não é difícil. Tem o Barra. Não é complicado. Tem o Barra fora. Tem o operário em casa. Aí já é mais difícil. E por último tem o Marcílio Dias aqui em Itajú. Não é difícil também. Até lá o Marcílio já vai estar na situação pior. O operário tem o Juventus fora. É complicado. Tem o Barroso em casa. Não é jogo fácil. Tem o Ercílio Luz em casa. Está para ganhar. Tem o Concorda fora. E termina contra o Porto. É, o Porto é de três pontos garantidos. Então... Então... Eu acho que o pior, o pior, o que tem mais... Que está mais encaminhado aí... Vamos tirar o Barroso fora, que o Barroso está a dois pontos na frente. Seria o Tubarão? Seria o Tubarão, que tem mais possibilidade. Pela tabela, né? Nem sempre acontece aquilo que se espera. Mas pela tabela aí seria o Tubarão. Tu vê, ó. Ali, Jaraguá, em casa. Deve ganhar. É para ganhar? Isso. O Barra fora, o Barra não está incomodando ninguém. O Porto, em casa. É, o Porto já está... É. O Juventus aí é mais complicado. O Juventus é o que está aqui, está com 23. E o Barroso, ele vai jogar lá em Tubarão. Aí, Tubarão, ele é complicado. Então, a melhor tabela aí, para mim, é do Tubarão. É, dependendo aqui dos resultados aqui... Pode cascar os dois. Exatamente. Um empate, nesse último jogo aqui... Pode servir os dois. Tubarão e Barroso, pode servir para os dois. Aí faz um joguinho de empate, pronto. Pode servir para os dois. Mas é fundamental que o Barroso faça, pelo menos... Em cima do Barra. Contra o Barra, contra o Barra... E contra o Jaraguá em casa. Contra o Jaraguá. Mas ele também não pode perder para o Operário, e nem tão pouco para o Juventus, e nem tão pouco para o Tubarão. São três derrotas. Não é fácil. Por isso que eu digo que a situação do Tubarão é melhor. Se tivesse igualdade de pontos, o Tubarão seria o favorito aí para conquistar o título. O Tubarão tem uma tabela bem menos complicada. Olha só, hein. Essa segunda divisão, que nós já dissemos aqui desde o começo, foi a melhor... Segunda divisão, que foi feita aqui em Santa Catarina. Eu não te digo nem a melhor. Foi a única que prestou até hoje. Porque a segunda divisão era sempre aquela coisa. Ruim, ruim. Não, era sempre... Tinha um ou dois... Aquele time que caía, no caso do Marcílio, o time caiu, ele volta. Porque era no mesmo ano que voltava, né? Até dois anos atrás. Voltava no mesmo ano. Mas está uma boa... Dentro do padrão do futebol de Santa Catarina. Para uma segunda divisão, está bom. Está... Para mim, além da média, além daquilo que eu esperava. Porque o atleta de Ibirama que caiu com o Marcílio... Caiu, né? Caiu, né? Ele desistiu. Daí ficou... Quem caiu foi o Guarani. O Guarani caiu com o Marcílio, mas daí com a desistência do atleta de Ibirama, o Guarani permaneceu e o Marcílio Dias caiu e o Atlético de Ibirama foi para a terceira divisão. Então só tinha só o Marcílio aqui e é praxe que todo time de primeira divisão que cai, ele vai subir. E o Marcílio Dias... Não vai subir. Não vai subir. Não vai subir. A camisa do Marcílio Dias não jogou? Não, sempre jogou. Não jogou porque com esse dirigente ruim aí... É igual tu querer subir um barranco... Que tu vai subir na maior tranquilidade. O teu preparo fez isso que é ótimo. Tu vai dar de show. Aí fica dois caras puxando tu pela camisa. Não vai. Tu patina e não sai do lugar. Ah, mas falar nisso também, já que nós estamos falando do Marcílio, amanhã tem eleição. Tem eleição. Amanhã tem eleição. E houve uma reviravolta aí e o Aldo também pulou fora. Saiu e agora o cabeça é o vice e tem mais um menino aí que vai entrar como... Eu te digo o nome dele aqui já. Ele vai concorrer à presidência do Marcílio Dias. Eu acho... São duas cabeças novas. Marcílio Dias precisa oxigenar, né, cara? Marcílio Dias precisa botar gente nova. Agora tem que botar gente nova também. Eu não conheço pessoalmente esse rapaz. Não sei. Não posso julgar aqui porque eu não sei do potencial dele, até onde pode ir. O nome dele é o... Eu tenho aqui o Lucas Brunet, não conheço. Então eu não posso te dizer, falar do... Tenho conversado dele, até me contesta muito. Quando eu falo do Marcílio, ele diz que eu sou havaiano. Mas tudo bem, é um direito que ele tem. E o Mauro Pereira, que queria ser só vice e conseguiu chegar a ser vice do Marcílio. Vai ser. Mauro. O objetivo dele era ser só vice. Nunca quis ser cabeça. Cabeça já é ele. É uma outra cabeça. Então não quis. Vamos torcer, né? Eu acho que a gente tem aqui, pelo que se viu aí nos últimos anos no Marcílio, uma coisa certa. Isso aí tu pode ficar tranquilo. Que pior... Pior não vai ter, tá? Pior do que essa que tá aí, não vai ter. Porque essa foi pra acabar com tudo. Tudo que vim é aquela coisa. A gente sempre acha que tá no fundo do poço, mas sempre cava um pouquinho. Eu acho que agora chegou lá. Bateu lá na pedra lá do fundo do poço e não passa mais daquilo. É, uma coisa que tem que se ressaltar aí é a decisão do Conselho Deliberativo... É, uma coisa que tem que fazer uma triagem documental de quem se candidatou aos cargos no Marcílio Dito. Não, a gente tá esquecendo de outra coisa que vai acontecer. Sexta-feira tem uma reunião marcada pelo doutor José Aragão com as duas diretorias, dois conselhos deliberativos lá no fórum, pra entrar no entendimento. E ele não tem que canetear nada. Sabia disso? Não. Sexta-feira. Deve ser no fim da tarde. Ele convocou os dois conselhos pra ir lá e tentar um acerto, pra que não tenha que tomar nenhuma decisão. Olha, sinceramente, eu acho o seguinte, aí é que eu fico... Tá, tu vai ficar contra o juiz agora? Não, não, mas eu fico em dúvida, Zé. Tu fica contra... tu tá duvidando do juiz? Não, não, eu fico em dúvida. Não, eu fico em dúvida, assim, ó. Quem tá certo? Quem tá certo é o homínio. Não, 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 não. Se eu tô chamando as partes pra sentar a mesa e dizer assim, ó, pessoal, vamos entrar num acordo. Senão eu vou ter que tomar uma decisão. Aí eu fico na dúvida. Tá, então a eleição fica subjúdice, então? Não, não, a eleição sai. Tá, e o outro também pode lançar um candidato? Não, não pode mais agora. Já passou o prazo. Já houve autorização e amanhã vai ter a eleição normal, aí no dia 16 é só pra dizer o seguinte, pessoal, vamos abrir as portas. E se o juiz diz que o conselho é o outro que vale? Como tu tá dizendo aí, pelo que tá dizendo aí, tem possibilidade. Não. Se o juiz diz que o conselho que vale é esse aqui, anula aquela eleição, anula aquela eleição do conselho, depois de um ano? Não, não tem cabimento. Essa reunião não tem nem cabimento. Vamos embora, vão. Vamos embora, porque hoje é feriado. Vamos brincar, vamos brincar. A gente não pode se incomodar. Vamos brincar com as crianças. Hoje é pra brincar com meus netos. Vamos brincar com as crianças. Um abraço. Tchau, vamos brincar com as crianças. Um abraço e feliz dia das crianças lá pro teu neto, teus filhos, porque sempre é tudo criança. Pra ti, tudo garotinho. Um abraço, gente, até amanhã com o nosso Unesport. Um abraço, gente, até amanhã com as crianças.